Amor, eu sei que é chato, mas a gente tem que... A gente tem que o quê? A gente tem que conversar Pois é, amor, tô te achando estranho. Até parece. Parece o quê? Parece que tá me escondendo algo Não queria te ver chorar, mas eu vou te dar uma coisa que vai te fazer delirar. Sério? Como assim? Quer saber o que tenho pra lidar? Vai fazer você delirar Fiquei curiosa. Quero sim. O quê que é? O quê que é isso? Eu andei errado, eu pisei na bola Do que tu tá falando? Calma, eu não quero te ver chorar, mas eu acho que eu não te amo mais. Como assim? Quem ama não traz Que loucura que eu fiz Como é que é? Então quer dizer que tu... É isso? Te traí Cê tá de brincadeira Eu tô falando sério Pode acreditar Vem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Eu não queria te ver chorar, mas aconteceu Eu tô muito arrependido e... Me diz então, por que você não terminou comigo? Calma! Que calma, cara! Tu me traiu! Você não vale nada, tá claro pra mim! Eu tô muito mal com isso, mesmo sabendo que tu é correta comigo, que tu é fiel Eu te traí Tu confia em mim mesmo? Confio muito! Eu que fui idiota Eu não queria te ver chorar Tu me traiu e eu sem querer me vinguei Que sorte! Sorte? Sorte que eu me vinguei Peguei uns pás de amigo seu Sorte que eu me vinguei Peguei uns pás de amigo seu Como é que é? É sério isso? Tu sabe que eu não sou nem um pouco corajosa, né? Nas vezes que eles deram em cima... Faltou! Faltou o que? Faltou coragem pra dizer que não Não! Eu só consigo dizer não pros pedidos de casamento Pedido de casamento? Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Fale! Eu no início preocupado com o teu choro e tu nem chorou Quem vai chorar vai ser eu Espera! Não chora ainda Não! Aí? Aí! E aí eu chorei Chorei tão bonito e amei Saí